Fala galera do Carro de Colecionadores, eu sou o Fuji e hoje foi a minha vez de conhecer o espaço do Deni aqui em Indaiatuba, o espaço animal, ele está fazendo um evento fechado para clientes e amigos hoje e eu quero escolher 5 carros que eu vou mostrar em detalhes para vocês, mas vamos dar uma olhada e mostrar os outros carros também que estão aqui, claro que não poderiam faltar os Volkswagens da linha quadrada, esse passatinho aqui por exemplo, em estado de zero, as rodinhas Porsche, olha que carrinho legal velho, eu confesso que eu gostei bastante desse carro com essas rodas, GTI preto, GTI bola, GTI amarelo Sunny, aliás, essa aqui é uma GTI né, essa é uma Saveiro, já a famosa criação aí do Deni, olha aí, motor 2.0, GTIzinho mesmo, vamos dar uma olhada aqui no interior, ó, banquinhos recaro, logo GTI aqui ó, olha que animal, carrinho sensacional, mas esse aqui ainda não é o carro que eu quero mostrar para vocês, o carro que eu quero mostrar para vocês também não é esse, esse é um Polo GTS, um carro aí que já apareceu no salão do automóvel, para vocês terem uma ideia como está legal o evento, até um carro feito pela Volkswagen está aqui, olha o loginho remetendo as versões mais antigas aí dos Gol, o interior dele é bem legal também, tem um painel em TFT, com os detalhes em vermelho, mas o banco é bem legal desse carro, um detalhe legal aqui na frente, os faróis com frisinho, como se fosse o GTI, muito legal esse carro, Volkswagen, está demorando para botar esse carro em produção, é um Polo com motor 1.4, mas o carro que eu quero mostrar para vocês é esse Opala, carro que foi apresentado aqui hoje, projeto de restauração, cara, que carro zero, parece que a gente está de novo em 1988, que carro maravilhoso, olha essa lateral, olha o brilho da pintura, mas o que eu acho mais legal desse Opala, os opaleiros vão gostar também, é esse interior, vermelho, vinho, o famoso Chateau, olha que interior sensacional, bancos de veludo, animal, câmbio automático, carrinho muito legal, imagina você hoje com um carro com essa cor de interior, inviável né, eram outros tempos mesmo, o carro é sensacional, e olha que essa nem é a geração de Opala, que é o mais curto, nem o modelo, mas esse aqui está tão zero, que está muito legal de mostrar. E essa parte da oficina aqui é a parte de finalização, depois que já passou pela funilaria e pintura, como vocês já puderam conhecer aí no canal, cliquem aí no card aí acima, que tem um vídeo do TK e o Dani explicando cada processo e cada carro daqui, olha só, por exemplo, que legal a gente ver o Volkswagen quadrado aqui por baixo, e ter certeza que o tratamento é de carro zero, olha o tipo das peças encadas, é uma cena que realmente parece que a gente voltou no tempo, e agora para mostrar o outro carro que eu escolhi aqui do Dani, é um projeto que ele também apresentou hoje, eu vou chamar o meu amigo Jean. Boa tarde aí para os amigos do canal e para as pessoas que acompanham. Eu escolhi esse GTI, essa Summer, né, o Saveiro Black, porque é um dos projetos que ele revelou hoje. Exatamente. É um projeto praticamente exclusivo para um amigo do Denilson, né, um cara que, meu, não tenho palavras para descrever, o cara é um artista de mão cheia, o cara realiza sonhos praticamente, né. Desde o motor até os parafusos do carro, o cara deixa zerado, sabe, é uma coisa surreal, é um talento natural, eu diria, né, que esse cara tem, e como eu conheci ele, foi muito engraçado. Encontrei com ele aqui, né, e se não acredita em que carro que ele estava, a Sunny, primeiro, primeiro Sunny. Aí eu cheguei do lado dele, a gente começou a conversar, e hoje eu estou aqui no evento, né, segunda edição do evento que eu venho, mas... Pô, que legal. Contando nos eventos da nova edição, né. E você é um cara que adora carro. Adoro, né. Tive a experiência de andar numa 458. Olha que animal. Agradecer ao Jonas também, colega nosso aí que veio para o evento. Olha que animal. E me diz uma coisa, Dian, qual o seu detalhe que você mais gostou aqui nessa Saveiro? Cara, acho que o motor e o interior, né. O motor é sensacional. Como o Danny falou numa das entrevistas para o canal de vocês, o que ele quer fazer é manter o carro mais original possível. Porque não adianta você pegar um carro antigo que tem história e mudar totalmente. Sim, e não parece que é um carro que foi mexido, né. Parece que é um carro que foi mexido. Parece que, tipo, saiu de fábrica. Ó, galera. A Saveiro em questão é essa daqui. Ó, que coisa linda. Ó o Jean aí, mais uma vez. Olha esse trabalho aqui do cofre. É até difícil de mostrar. Como é legal, porque é tudo preto, cara. Não sei como é que ele vai aparecer na câmera aqui. Mas ó o detalhe de todas as peças, toda a montagem, das mangueiras, dos reservatórios. Se você olhar, até o amortecedorzinho aqui do capô foi tratado com carinho. Olha só. Ele fez essa Saveiro aqui, Black Edition. Já até apareceu com o TK em fase de montagem, né. No vídeo que ele veio aqui mostrar. Agora o pessoal tá ligando os carros aí. Pode ser que o barulho esteja um pouco grande. Mas olha esse interior. Que animal. O painel é esse Aftermarket, o DG. Também fica bem legal. E olha aqui, todas as entradas e saídas de ar. Também foram feitas custom pro projeto. Ó. Pra ver a diferença delas aqui no meio, ó. Então esse aqui, o dono preferiu deixar o carro todo negro mesmo. Então é preto fosco com preto brilhante. A bolinha aqui do GTI. E o banco. O banco pra mim foi o ponto alto de personalização. Olha o detalhezinho aqui, ó. By Danny. Ele fez como se fosse um GTI por dentro. Olha a coisa linda. E esse carro, cara, é muito forte. De F-T450 ali, ó. Filtek. Olha o trabalho da caçamba aqui, galera. Olha o brilho. Muito legal. E olha aqui atrás que legal, galera. Para-shark de Paraty. Retrabalhado. Pra encaixar aqui na Saveiro. Porque a Saveiro tem aquela parte central aqui de metal. E polaina. E esse aqui, ele é como se fosse interiço. A lanterna também, ó. Toda vermelha, personalizada. Em vez de Volkswagen, By Danny. Muito legal. Muito obrigado pela participação aí. O cara que é fã do canal. Gosta de carro. E é um prazer ter aqui você com a gente. Que é isso, cara. Valeu, Jean. Abraço pro pessoal. Falou. Logo aqui do lado da Saveiro. A gente tem esse Porsche 993 que tava lá no CDC Fest. Você pode ver o vídeo aí que a gente fez no canal. E é um carro sensacional. Olha a tonalidade desse vermelho. É um vinho, né, cara. Animal. 993 turbo. Olha essas rodas, cara. Se eu não me engano, essas rodas são iguais às do GT2 993. Esse Porsche aqui que foi o último arrefecido a ar. Um carro que tá valendo aí muita grana agora. Valorizou muito. Um carro muito lindo. Eu não vou dar meu prêmio de melhor carro. Carros escolhidos. Eu não vou falar que esse aqui foi o meu carro escolhido. Porque eu já vi ele lá no CDC. E ele já ganhou um prêmio. Mas se não fosse por isso, com certeza ele seria escolhido. Porque o carro é maravilhoso. Ó. Um pouquinho do interior aqui. Interior cinza. Olha que coisa linda. Os mostradores aqui. Bem clássico da Porsche. Com RPM bem no meio. Olha só. Esse banco, cara. Ó. Banquinho recaro. Olha que sensacional. E os assentos traseiros do 911 que, como sempre, quase não existem. Olha só o detalhezinho da chave aqui no lado esquerdo. Que carro animal. Ó, galera. Essa aqui é a parte de restauração, funilaria e pintura. A gente consegue ver os projetos em andamento. Tem de tudo um pouco aqui. Mas tem um carro ali que eu gostaria de mostrar. Só que ele tá numa posição ruim de luz. Olha essa Porsche. Que coisa linda. Mas não é esse carro. Também é branco. É esse aqui, ó. Paraty GTI. Branco Pérola. Que carro lindo. Esse exemplar aqui tá muito zerado. É minha terceira escolha. Que carro bonito, velho. Quando esse carro chegou aqui no evento, eu já fiquei olhando ele e fantasiando. Porque, na época, esse carro aqui com certeza levantava suspiros aí de todo mundo. Ó, clássica bolha aqui no capô. E a cor também clássica dessa geração bolinha, né? Uma rodinha 17, no mesmo padrão da original. Carro difícil de ver hoje. Ele tinha um motor de câmbio diferente. 150 cavalos no 2.0 aspirado. Um carro muito legal mesmo. Tem um padrão de porta aqui. Um pouquinho diferente. Menos 90, mas ele ainda tinha um recaro que era um pouquinho maior aqui. Coisa que os outros GTIs que vieram mais pra frente, né? Da geração G3. Eles perderam um pouco dessa identificação de GTI com tantas diferenciações. O GTI ficou quase como um carro normal de linha, né? Não tinha quase nenhum apelo visual estético diferente. Esse aqui é um carro muito legal. E muito charmoso também. Porque ele é duas portas. Olha só. A luz aqui tá meio estranha. Mas acho que dá pra vocês terem uma noção de como esse carro é legal. Ó, galera. Mostrando um pouquinho aqui dos carros que estão aqui do lado de fora. Só quadrado zero. Mas tem carrinhos diferentes também, ó. Golf GTI. Tem um GTI MK3 também. Paraty Surf, ó. Uma Paraty outra ali zerada, original. Alguns GTIs. Tem Camaro, Voyage. Mas esse carro aqui... Esse é demais. Porsche 997 GT3. Essa geração aqui... É uma das gerações mais legais que tem. Esse aqui é um 3.8. Olha aqui o detalhe do Rollcage. Aparecendo pelo vidro de trás. Que carro sensacional. E aqui na parte de fora... Onde a gente pode ver um pouco de tudo. Desde Zé do Cachão, a Porsche. Camaro. Ó, Paraty. Opala. Gol. Mercedes. Paraty. Santana, GTI. Vou fazer uma menção especial aqui... Pra esse GTI. O dono me chamou. Me reconheceu aqui. Me conhece desde os velhos tempos. Quando eu tinha o Gol também. Ó, carrinho legal. Os BBS RS cromadas. Muito charmoso o carro. Ó. Tá fechado. Não dá pra entrar. Mas ó, que carrinho bonito, velho. Desde Ipanema... Ipanema... Até Opala. E olha que Opala, hein. Esse aqui é dos últimos. 91, 92. Com a rodinha maior. Também no padrão original. Muito bonito, velho. Tem uns Fuscas aqui também. Bem bonitos. Olha esse aqui com a rodinha de Porsche. Que charme. E lógico. Não poderia deixar de mostrar o meu, né. Ó o SI aí. Tá meio sujo, coitado. Mas tá aí. Agora com freios novos, hein, galera. Presos lotados. Logo mais, mais conteúdos de SI no canal. E olha só o que que tá chegando. Lamborghini Huracan. Ó. Esse aqui é literalmente... Hashtag vermelho corre mais. Ó esse JT amarelinho. Amarelo Sunny. Esse é clássico, hein. Motorzinho padrão original. Ó. Parece que nunca foi mexido. Aqui mais um GTI feito pelo Danny. Esse carro foi entregue hoje. Padrão completamente original. Ó que interior perfeito, velho. Banquinho Recar original. Esse aqui é o ano que já é mais largo. E ó. Banquinho com encosto perfurado aqui. Clássico dos GTI. Ó galera. Aqui mais uma parte da área externa. E a gente vai pro outro carro escolhido da minha lista. Que é esse Porsche 356 aqui. Ah. Que carro animal, velho. Morro de vontade de ter um desse. Carrinho que a gente vê que as raízes da Porsche já estavam bem fundadas nessa época. O desenho dele praticamente é o mesmo do 911. Uma involução. Ó o interior que legal. Volantinho de três raios. Cara. Esse aqui com certeza é a minha escolha. Um carro difícil de ver por aí. Que é lindo. E minha última escolha, galera. Não é essa Saveiro GTI aqui. Animal do Danny. Nem essa outra Summer. Mas essa aqui tá animal, hein. Ó. Coisinha linda. Nem esse Evo. Nem essa Mercedes. Maibá. É esse carinha aqui. Gol GT branco, cara. Quando eu tinha o meu Gol GT, eu sempre sonhava em ter um carro branco. É um carro difícil de ver. Muita gente nem sabe que tem Gol GT branco. A maioria que tem é preto, cinza, prata. Olha só. Aquela clássica inscrição de GT aqui no vidro. O carro tá em estado de conservação muito perfeito. Deixa eu ver se ele tá aberto. Ó. Já é o painel dos mais novos. Que vai até 220. Cinco marchas também. Então esse deve ser um 85, 86. E ó. O banquinho. Ó. Vou ver se vocês pegam a referência aqui do banco. Quem tem um Volkswagen antigo sabe como é difícil achar um banco desse em bom estado. Olha só. Dá até gosto de ver. Olha esse Porsche aqui também. Que coisa linda. Ó galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Concorda comigo? Discorda? Escreve aí nos comentários. Ah. Mas a última coisa. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa lojinha. Logo mais todos eles vão estar na nossa loja virtual. Você pode acessar aí pelo link que eu tô colocando. Provavelmente a Dubai Dane já esteja disponível quando esse vídeo entrar no ar. Ó. Agora a gente tem adesivinho de óleo. Ó que legal. Pra colocar no carro. Tem os adesivos do Dubai Dane. Aqui dividido por tamanho e finalização. Então tem transparente. É o fundo branco ou preto. E ó. As camisetas aqui. Ficaram legais. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Camiseta clássica aqui do GTI. GTS e GT. Resumindo de forma bem simples o que significa o carro. Então a cor do carro e o borrachão. O GTS tem o borrachão com a faixinha vermelha. O GT carro vermelho com o borrachão e a parte preta embaixo. E o GTI no seu azul clássico. Azul mônaco. E o loguinho aqui. Tem também esse modelo da Baidene imitando os recados do Gol GT. E a coleção carros de colecionadores que vocês já conhecem. Acessem lá no nosso site. Vocês podem comprar. Comprar adesivo. E é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like. Comente e compartilhe. Vou ficando por aqui. Tchau. 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 Obrigado.